Por acima de tudo o amor Bem, nesse terceiro bloco, garanto para vocês também que vocês vão se apaixonar. Vale a pena assistir, porque Hugo e Guilherme é uma grande revelação hoje na música sertaneja E por uma outra coincidência, que não era, talvez pela providência, ele viveu uma história dentro do Hospital do Amor O Hugo que viveu essa história, vão encantar com a história e com o amor dele para nos ajudar. Depois tem o Denis DJ Que veio fazer uma visita aqui no hospital, que foi super especial também O Denis já havia participado de uma ação anterior do hospital, que é o Baile Fadas Madrinhas Só que ele não tinha tido a oportunidade ainda de visitar a instituição E ele visitou o infantil E ele veio visitar o infantil, foi muito legal, foi muito bonito Você imagina o coração desse jovem que há poucos dias veio fazer um evento extraordinário No baile debutante das nossas pacientes E depois não teve tempo, porreria É um cara que tem, acho, 30 shows por mês Mas, incrivelmente, nós queríamos agradecer muito esse amor dele pelo Hospital do Amor Depois teve o Fernando Sorocaba, não é isso? Fernando Sorocaba, que a gente não tem nem o que falar, né? É da família, literalmente, estão aqui com a gente sempre Foi muito especial porque o Sorocaba, além de ter feito essas inserções, tanto em rede social, quanto no show Ele também competiu uma prova em prova do hospital E chamou o Pix na prova E chamou o Pix na prova Foi muito especial, então quem estava ali assistindo o rodeio Também conseguiu ver de pertinho, assim, esse amor que a dupla e que o Sorocaba Especificamente ali naquela ação Tem pelo hospital, tem pela causa e já é uma parceria aí também Que já dura muitos anos E é um lance pra vocês agora Também seguir o exemplo do Fernando Sorocaba E poderem fazer o Pix Olha aí, vocês vão poder nos ajudar muito É uma forma extraordinária que nós temos agora Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado do programa Bom, terceiro dia de festa do peão E olha com quem a gente está Que honra, o Guilherme Oi, gente, tudo bem? Nossa, Carlinha, obrigado pelo carinho Obrigado por vocês terem vindo aí Graças a Deus, mais um ano O Guilherme aqui Mais um ano Junto, né, com o Barretos Junto com o Hospital do Câncer Muito feliz Hospital do Amor Esse hospital é incrível E assim, sem palavras, né Toda vez que a gente pisa aqui A gente tem um sentimento diferente Hoje, com certeza Mais um dia pra ficar na nossa história E eu vou fazer a cobrança Do convite do ano passado Que eu fiz pra vocês irem visitar o hospital E tá faltando a visita Até hoje a gente não foi visitar Não conhecemos ainda Agora é só marcar, ué Mas o Hugo, Carla O Hugo não precisa nem convidar Porque ele já viveu lá Tem uma sobrinha, né? Uma prima Uma prima Uma prima de quatro anos Que se tratou lá Então nós estamos muito seguros De ter agora Hugo e Guilherme Fazendo essa parte importante Que a família está lançando Nesse projeto Artistas do Bem Com o Clube dos Independentes E eu estava falando Que quando a pessoa conhece O que ela Aquilo que ela está falando Ela transmite de forma Muito mais profunda O que significa Tratar no Hospital do Amor Então o nosso convite A nossa forma de apresentar Hoje pro Brasil O todo Olha a benção de Deus Esses dois meninos Dois meninos, né? E o futuro que eles têm De fazer com que Essa história que nós temos já De trinta anos Chitãozinho Chororosa Zé de Camargo Luciano Leandro Leonardo A família toda aqui Sérgio Reis A história dos mais velhos A gente quer dividir com vocês Como é que Essa obra é de Deus Porque a feição desses meninos O sucesso que eles dão O carisma que eles têm Há uns dois anos atrás Um empresário deles Que é muito amigo Do Hospital do Amor Que me apresentou Marília Mendonça Todos os grandes artistas Que fazem parte Da genialidade Que tem O Vander Com capacidade de enxergar Quem vai ser O número um No ranking e tal Ele me falava Antes de vocês Fazerem sucesso Espera Henrique Espera um pouco Que eu vou dar um presente Para o Hospital do Amor Que vem Mas vem para ser O número um mesmo Vai ser o top E isso estava no auge Já aquele Cache de muitos artistas Que o escritório Vocês sempre tiveram, né? E aí Então A gente ficou Esperando esse momento E o momento É agora Esse ano Que eles estão aqui No dia mais importante Da festa Num sábado Representando a família Sertaneja Com essa renovação E com esse carisma Que vocês estão vendo aqui Então Falar desse projeto Artistas do Bem É um projeto Que nós vamos Mostrar para a sociedade Que não é a quantidade Do valor Que significa Mas sim A vontade De querer fazer parte De poder ajudar Então nós estamos hoje Comemorando Um momento Muito alegre Muito importante Do hospital E aí eu costumo Matar a cobra E mostrar o pau Quero saber Que dia que você vai Conhecer o hospital agora Nossa Vamos marcar Pode ser amanhã Vamos lá conhecer amanhã Eu estou tranquilo Amanhã a gente tem show Mas eu vou ir só mais tarde Eu tenho o maior prazer Do mundo de conhecer Eu acho que eu devo Conhecer esse hospital Como você me falou É um hospital referência Eu acho que No Brasil inteiro Como você disse Para mim Eu não conheço Mas estou escutando As suas palavras Que é difícil Achar hospitais Que tem tanto recurso E tem tanta competência Para tratar assim Como aqui no Hospital do Amor Então eu tenho o maior carinho De conhecer assim Eu quero lá A maior competência dele É que Ele tem o nome Hospital do Amor Porque Todos os pacientes Se identificam Que foi tratado No Hospital do Amor Isso foi uma campanha Que o maior empresário De marketing do país Fez pelo Hospital do Amor E a gente estava fazendo As filiais Fora do hospital E aí A campanha Deu Unânime Aonde você foi tratado No Hospital do Amor Você viveu a experiência Lá dentro do hospital E Você sabe O que você viu Você sentiu É O fato De todas as pessoas Serem tratadas iguais É Absolutamente igual Já leva Todo mundo A se sentir De direitos iguais Na hora da dor Do sofrimento Mas você viu Um hospital Que tem uma tecnologia Que nenhum hospital Privado no Brasil Tem Com certeza Henrique Para nós é um prazer Estar recebendo você A Carla O senhor A Carla aqui Muito feliz Com certeza Uma parceria Que será solidificada Daqui para frente Eternamente Dependendo da gente Nós estamos dentro E cara Ah não Tanto que vocês são Dois Eu estou O senhor está no vão Também Mas é isso Que está me dando Segurança Quando eu vejo O papai do senhor É generoso É quando ele Mostra Os meninos novos Com tanto talento Mas com tanto talento Vindo de mão Assim De mão beijada De frente Com vontade De ajudar Por amor Então a gente Fica muito feliz A gente renova O espírito E agora nós estamos Abrindo um hospital Em Goiânia É o único governo Do país Que aceitou a ideia De fazer um hospital Com as nossas exigências Um parâmetro Para vocês terem ideia O ar-condicionado De 14 leitos De transplante de medula Nosso Custa 14 milhões Na lista De construção civil Que os governos A tabela De governo Aceita É 4 milhões A diferença Para você saber É E o governo De Goiás O Ronaldo Caiado Não Eu falei Ronaldo Eu não faço Coisa que não Fora certa Absolutamente O que é certo Se fazer com o padrão Que nós temos Nós fazemos aí Então ele aceitou Aceitou Por isso a gente Agradece muito Ele de ter É um governo Que não enxerga Serviço público Com diferença Do privado E agora Nós vamos fazer Uma casa De apoio A essas crianças Só com os artistas O estado de Goiás É muito rico O governador Tem um coração bom Então deu tudo De graça Pelo dinheiro público Mas a casa Das crianças Vão ser Construída por eles Mantida por eles Esse pool De Essa fábrica Que tem Goiás E Goiana De artista Mas está aqui Um exemplo Agora Para vocês verem Que a gente pode Ajudar Tanto Barretos Quanto Goiana Com essa Com essa benção De ter Esses talentos Hoje nós já sabemos Por eles estarem Aqui no sábado Que eles são Já são Se encher Falar Cinco artistas Que estão no topo Eles estão entre os cinco Que estão no topo No país inteiro E vão ser muito mais Daqui para frente Tudo mais Então nós estamos morrendo De orgulho Dividindo com vocês Deixa um recado Para o público Que assiste o público Vamos aproveitar Já que a gente está Na onda do desafio Eu sei que o desafio Artistas do bem Não é para ser uma competição Porém Eu fiquei sabendo De uma história Que você é muito competitivo Demais Que você não gosta De perder uma aposta Eu fiquei sabendo Verdade ou mentira Isso aí Não perde uma aposta De jeito nenhum Vende a bola Vai só jogar a bola Com outra uma a outra Só Que o pau quebra mesmo Então tá Não era para ser um desafio Assim Não era para ser uma competição Mas vou aproveitar Que você é competitivo E vou deixar o desafio De vocês Durante o show Fazer a arrecadação Um recorde Entre todos Vamos ver se vai ganhar Deixa para nós Fica tranquila Eu sou um cara Que primeiramente Queria ter um respeito enorme Por todo o trabalho Do Hospital do Amor Doutor Henrique Vocês que fazem Um trabalho incrível Eu vivi na pele Muitos anos Essa necessidade Com certeza Eu acho que a rede A rede privada Não chega nem perto De tudo que vocês fazem aqui E depender de mim Um cara que já precisou E sabe O que é essa necessidade Com certeza Eu vou dar o meu melhor Se for para ganhar Do Guilherme ainda Vai te levar mesmo Não vai ganhar dele Vocês vão chamar junto Deixa eu te falar Tem que ganhar dele Porque deixa eu te falar Um negócio Quer ganhar Eu sou competitivo demais Se ele falar mais que você Aí não vale Porque ele vai querer Ganhar no tempo Vou deixar ele ganhar Deixa ele falar mais Mas uma coisa interessante Que eu queria falar Nós estamos tendo dificuldade Lá no É muita gente Onde tinha 40 mil pessoas Hoje vai ter Vai ter 60 mil Não está dando O sinal Não está entrando Na hora A internet No Pix Então nós estamos pedindo E ontem o César Menotti Fez muito bem Ele 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 chamou a atenção Olha Guarde Então só Guarde o Pix E amanhã No café Depois que você estiver Rezando Tomando café Dá o que você quiser Nem que seja um real Mas faz Essa ajuda Para a gente somar A força Do nosso O artista Sertanejo Na vida Do Hospital do Amor Que é vinculado Esses valores E tudo mais Então Se vocês puderem Lembrar lá Vai ser Vai ser a forma Que vai gravar Para os negros amanhã Lembrar Puxa Lá não entrou o sinal Vou botar no LED Agora Já manda lá Nós vamos botar no LED Lá para nós já É Esse é umas duas Três vezes durante o show Porque senão Quebra o show Mas como vocês têm O coração de amor Ó Carla Nós estamos fazendo Um bloco do programa E dividindo com vocês Uma das maiores alegrias Que eu estava ansioso Para conhecer esses meninos Porque É a esperança Da renovação Que nós temos Do chamado Hospital do Amor E o presente de Deus É esses dois amores aqui Que nasceram para a família E vão nos ajudar muito Se Deus quiser Olá pessoal Aqui é o Denis Tive o prazer hoje De conhecer mais a fundo Aqui o Hospital do Amor Em Barretos Estou impressionado Assim Principalmente com a bondade De várias pessoas Vários projetos Criados aqui dentro Como é incrível Sabe O ser humano Do bem Que está sempre Pensando no outro Eu fiquei muito feliz Do que eu vi aqui hoje Mexeu muito comigo também Eu que já tinha vindo aqui Fazer um projeto Mas não tive oportunidade De conhecer essa estrutura Assim que é impressionante Eu só posso Desejar assim Tudo de bom Para todo mundo Todos os colaboradores Para todo mundo Que está envolvido Nesse projeto Lindo e maravilhoso Que é o Hospital do Amor Terceiro dia de festa Do peão E a gente está aqui Em família Né gente Porque Fernando Sorocaba Família Hospital de Amor Tudo bem gente? Obrigado Estamos em família Se sentindo muito bem Aqui próximo Hospital de Amor Aqui na festa Do peão Barretos Essa festa Que Nossa É pisar aqui A gente fica todo arrepiado Então estamos muito bem Graças a Deus E aí Fernandinho Tudo bem? Emoção demais Tudo bem Graças a Deus Mais uma vez Pisando nessa festa Linda E junto com o Hospital do Amor Hoje a gente já fez uma Fizemos uma ação ali Quer dizer Mais o meu parceiro Correndo ali No No Team Penny E foi uma emoção Grande assim Porque eu pude Acompanhar de perto E E eu sei que isso Foi Foi assim Uma coisa É Pra também Estimular as pessoas E falar Com as pessoas Diretamente Com o hospital Ligar as pessoas Diretamente com o hospital Do amor E Foi muito bacana O que o Sorocaba falou Pegou o microfone Falou Gente Vamos doar Então Essas coisas E ele fez isso Por Com esse Com essa visão De estar ajudando o hospital Então foi Um momento muito especial Que a gente viu Hoje a tarde aqui Bom Então já que vocês falaram De doação Esse ano a gente está Com o desafio Artistas do Bem E A gente está aqui Para contar Um pouquinho Dessa história Fernando Sorocaba Já é parceiro do hospital Há muito tempo A gente não precisa nem falar Quanto já ajudaram Já contribuíram Já fizeram parte De projetos lindíssimos Do hospital E aí A gente está aqui Só para pedir de novo Para vocês chamarem O público Para ajudar a gente Dessa vez a gente está aí Com essa doação Via Pix Então é Artistas do Bem Arroba Hospitaldeamor.com.br E a gente espera Que essa contribuição Venha não só Durante a festa Mas que como vocês A gente quer mais gente Fazendo parte Da nossa história Claro Se você puder Você que está em casa Puder fazer essa doação É fazer um Pix Ajudar o hospital De câncer de Barreto Saiba que o dinheiro Vai ser muito bem utilizado Realmente É um hospital Que está Quebrando todos os paradigmas E mostrando realmente Que dá para tratar câncer De forma humanizada Dá para tratar o câncer De quem às vezes Não tem o dinheiro Para pagar um tratamento Então se você puder ajudar Vai ser incrível Ajude você também Fernandinho Para quem não conhece O hospital ainda O que você conta Tem que ir lá gente Vai visitar Só vendo de perto Para vocês terem noção Do que é aquilo É uma humanitização Aquela parte toda Dos pavilhões De criança Enfim Lá tem o nome Tem o nome do Fernando de Sorocaba Num pavilhão muito especial Que se eu não me engano É o de câncer de mama É isso Que E eu acho que assim Os artistas sertaneiros Sempre foi muito presente Então você está lá Tem que visitar Para ver aquilo de perto Tanto que é Tanto que é feito Com carinho Pessoal É isso aí Terminamos Começamos o terceiro dia Muito bem Família Obrigada meninos Valeu gente Obrigado Obrigado a vocês Seu coração generoso É responsável Por ajudar muitas vidas Obrigado por fazer Tanto por nós Obrigado por nunca Desistir de fazer o bem Obrigado por fazer Do amor não apenas Um sentimento Mas uma missão Da sua vida Somos gratos a você Ajude você também Doe e salve vidas Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor Amor O Senhor Ajuda ao próximo Legenda Adriana Zanotto